Bom dia a todos e a todas que nos escutam. Começamos hoje o terceiro dia do encontro da RB China. É com muita satisfação que eu abro essa mesa. E, como de costume, eu passo ao inglês, né? Porque temos comunidades estrangeiras aqui. Todos escutam. Começamos hoje o terceiro dia do encontro da RB China. É com muita satisfação. Está dando uma... aí. Bom dia a todos que nos assistem. Inscreva-se, this roundtable begins the third day of our panel and discussions of the fourth conference of RB China, our conference on the Rede Brasil-China de Estudos, né? Today we will be listening to three distinguished scholars, right? The title of this roundtable is Relações China-America-Latina no Contexto de Mudanças Geopolíticas Econômicas. So, China-Latino-America Relations in the Context of Geopolítica and Economic Changes, right? So, we will have today, as our distinguished panelists, Professor Guo Jie, who is a tenured associate professor at the School of International Studies, Peking University. Her research focuses mainly on Latin American studies, China-Latino-America relations, and comparative politics. Guo's publications include four monographs and dozens of academic articles. From 2013 to 2016, she worked as Chinese Fellow and Visiting Scholar with institutions such as the Kevin Foundation, Inter-American Dialogue, Universidade del Pacífico, Universidade de São Paulo, Universidade de Buenos Aires, and Colegio de México. After, we will have Diego Guo, who is a PhD in international relations, researcher, director of the Department of Social and Cultural Studies, and director of the Center for Argentine Studies in the Institute of Latin American Studies of the China Academy of Social Sciences, professor of the Faculty of International Relations of the University of the China Academy of Social Sciences. He is also coordinator of the Center for Chinese and Latin American Studies, SECLA, visiting professor of the Universidade Nacional Autônoma de México and National Autonomous University of Mexico. And finally, we will have a Brazilian representative here, Fabiano Esquer, who is an adjunct professor at the Department of Development, Agricultural and Society at the Federal Rural University of Rio de Janeiro. His research is focused on international political economy, economic sociology, agri-food system, and rural development in Brazil, China, and the other BRIC countries. So for now, I pass the word to professor Guo Jie, who has around 20 minutes to make her panel, her word, and then I pass to the next one. So professor Jie Guo, the word is yours. Okay. Thank you very much, professor Handler, for your kind introduction. It's such a delight to be here and share with you some of my observations on China-L Latin American relations, which is now, as we can say, in a critical transition moment. So the topic today is indeed a very big one. And I would like to touch on there, like two aspects. One is what we have achieved till now, including those two years. And the other is what the future might look like after the pandemic. So first, let's look at the bilateral relationship. Here, I will mainly focus on commercial tiles. We know that economic engagement, especially merchandise trade between China and Latin America, actually has a long history, very long history. But only over the past two decades, it became a topic of great concern. From 2000 to 2014, the two-way trade increased more than 20 times. In 2014, the Chinese President Xi Jinping proposed to double the trade number that year in the following decade. Looking back, the year of 2014 might not be a good moment. Anyway, since then, affected by multiple factors, the growth rate of China-L Latin American trade was actually slowing down. Though it still showed an upward chance. In 2020, China's overall trade with the region was $317 billion, a slight increase from the year before, accounting for nearly 7% of China's total trade with the world. For many years, U.S. and China have been the largest and second largest trading partner for the region. And actually, these two set of trading relations have very limited intersections for me. First, for China, the main trading partners are concentrated mainly in South Africa. I'm sorry, South America. And China's trade with Brazil alone accounts for one sort of its total trade with Latin America. For the United States, the largest trading partner in the region is Mexico. In 2020, the U.S. accounts for roughly 31% of the region's merchandise imports and 45% of its merchandise exports, while most of them are with Mexico. We've accounted for 78% of U.S. imports from the region and 62% of U.S. exports to the region. With regard to the structure of trade products, especially the structure of China's imports from Latin America, although it has shown a diversified trend in the past few years, it is still unbalanced or is magic on average. We believe this will eventually change, but may take some time. The free trade agreements play a very important role nowadays in promoting growth of international trade. The NAFTA replacement USMCA, or the MAC in Spanish, is expected to continue to be the engine of U.S.-Mexico trade. Over the past 14 years, we have also seen the benefits of China's FTAs with Chile, Peru, and Costa Rica on the promotion of bilateral trade. In 2019, after three years of upgrading negotiation, the China-Chile final protocol has come into force. China-Pero upgrading negotiation is still on the way and may conclude soon after. Meanwhile, China started FTA negotiations with Panama in 2018. And two years earlier that year, China and Colombia started FTA feasibility study, while no breakthrough has met yet. Uruguay has long been hoping to negotiate an FTA with China for a long time, while no real progress. China is Mexico's second largest trading partner, but the two countries are not very likely to enter into an FTA because of the USMCA arrangements and also other factors. In the meantime, there are also many uncertainties to reach an FTA with China, with Brazil. I noticed that last November, Chinese Academy of International Treaty and Economic Cooperation and Brazil's Institute of Applied Economic Research, IBEA jointly completed the impact assessment report of China-Brazil FTA and the assessment report of China-Brazil serving trade. According to the data provided by IBEA, Brazil's 22 production sectors will benefit from such an agreement. The biggest beneficiary will be the food sector, with a growth potential of 319%. Well, as I mentioned, no idea for the moment whether or when the two countries will finally get there. We know that last year, international trade has been hard hit by the COVID-19 pandemic. However, the trade between China and Latin America as a whole was actually not very bad indeed. According to the official release, China-Mexico trade declined by 10%. Peru's exports to China decreased by 18%. While its agricultural exports to China marked a new record of 182 million U.S. dollars. Argentina's exports to China contracted by 20%. Brazil's exports to China did not fall but rose with an increase of nearly 7%. And agricultural products exports to China enjoyed a fattest growth rate last year. And Chile and Ecuador have also expanded their exports to China in 2020. According to data from Chile, the country's exports to China accounted for 37% of its total exports compared to 31% in 2019. I think the better use of e-commerce platforms is one of the major reasons behind it. And Ecuador's exports to Chinese markets got an increase of 10.25%. And credit products are still its main export items to China. And according to what bank projections, China's economic is expected to grow by around 80% this year. some other American countries or governments are already taking concrete steps to strengthen their relationship with China, hoping to get further access to the biggest market in the world, as well as better integrate into a global value chain in which China has a visible weight there. For instance, in Argentina, the government launched the Productive Cooperation Plan with China, which seeks double the number of Argentan SMEs exporting to China through training, technical assistance in the design of export plans, credit lines, in pesos, and dollars at subsidized rates in conjunction with the Chinese bank ICBC. Now let's turn to investment. I know it's another hot topic, but we must admit that China's FDI to the region is not as much as imagined. We still have difficulties getting accurate numbers on that because China's statistics, I mean, efficient release counting the capital flows into the offshore financial centers in the region. the Cayman Islands and the British Virgin Islands in particular. A common thing is that China's FDI stock in Latin America is more than 150 billion US dollars. Similar to the distribute of trade, most of them went to Brazil close to 80 million US dollars followed by Venezuela, Argentina, Peru, Mexico, Ecuador, among others. In the first decade of 21st century, large-scale investments were mainly concentrated in mining and oil industries. Over the past around six years, some visible changes have taken place in China's investment portfolio in the region, which has become much more diversified both of sectors and investors, and especially in large markets such as Brazil and Mexico. But unlike the situation in Brazil, China's investment in Mexico is more diversified compared to other countries, but actually the number was very small compared to Brazil. It was only like 1.59 billion US dollars up to June this year, equivalent to 0.3% of Mexico's total FDI. While the number of Chinese companies there is huge, it's 1,245. So these two years, in spite of the pandemic, China's investment in the region was still impressive. Here are some big MAs. I listed some big ones here for your reference. And first is the China's three gorges completed the acquisition of an 83.6% stake in Luzda Su LDS, the largest listed power company in Peru, in April last year. And in June, the grid completed 100% stake acquisition in two companies in Chile, which was reported the largest investment in Chile's energy and public utility sector by Chinese enterprises. In August, SPIC, China's state power investment COP, its branch in Brazil, acquired a 33% stake in two plants in the largest power project fueled by liquefied natural gas in Latin America from Gas Nado Azul, G&A in Rio. In November, state grade, SANA shared purchase agreement to acquire 96% stake of the Chile-based CGE owned by Spanish company, which is the largest contribution of electricity in the country. And in November, SPIC completed its acquisition of Mexico's largest renewable company, summa energy starts entering into the country's clean energy market. And in December, in Argentina, there are several railway construction cooperation agreements between China and Argentina, some in Buenos Isles. The contracts were some 4.7 billion U.S. dollars, with four Chinese companies involved in the project. And three months ago, in August this year, we know that the Great War Motors signed an agreement with the German car maker Daimler AG to purchase its plant in Brazil. And the company will arrive there by the end of this year. So like investment, there is no particularly accurate source for the current China's finance in Latin America. We know that Inter-American Dialogue and Boston University database could be used as a reference. And last year, Boston University released its own more big database which is focusing on China's global finance database which also covers this part, I mean covers China's finance in Latin America. What above to mainly check loans of Chinese banks especially CDB and Axiom Bank not including those non-conventional types or mixed portfolios. Similar to investment, the expansion of China's financing to Latin America also occurred after the global financial crisis of 2008, especially concentrated in 2010 and 2014. In recent years, the amount of finance has been greatly declined. While in the meantime and looking into the future, China's finance platform for Latin American countries has and will become more diversified. Except for China's policy and commercial banks, some multilateral financial institutions are expected to play an increasingly important role. Next, I would like to say something about the possible development of China and Latin American relationship in the post-COVID era. We know that this pandemic may very likely become a turning point in world politics and economy. In addition to the looming global economic outlook I think there are at least three related backgrounds need to be considered when thinking about the future of China's relationship with Latin America. First is the short-term and long-term impact of COVID-19 on Latin America. We know that the pandemic has had a catastrophic effect on the region. In terms of economic impact according to the ECLAC or SEBA the region's GDP declined by almost 7% last year, the worst record in more than a century and the deepest of any region in the developing world. In order to regain momentum and avoid being marginalised in the new process of re-globalisation, what Latin American countries need at this moment are not just recovery policies but also long-term development strategies. The overall economic environment and region's participation in the reconstructed global economy in the coming years may have a direct or indirect impact on China Latin America commercial engagement. And second, the impact of deep structural changes that are taking place and will take place in Chinese economy which are particularly highlighted in the fourth five-year plan here. To be honest, there's nothing surprising for Chinese people about the plan itself. As many of the conceptual and policy adjustments have already taken place over the years. We can see that the plan contains no concrete targets for GDP growth rate anymore but place a greater emphasis on quality development. In addition to this, there's also the proposal to continue to promote the structural upgrading of economy and to focus on and address the various issues arising from the structural changes in society such as equity and justice environment protection and aging population. In other words, China will eventually move away from the past that brought about economic miracle in the past, not by choice, but as a result of international and domestic realities. and deep logic behind so-called dual circulation is the same. So, what this new development in China means for China and Latin American relations? I think overall it's a good thing. Theoretically, the transformation of Chinese economic growth will help to improve some long-standing structural problems in China and Latin America commercial relations, especially in the field of trade which should be beneficial in the long run. And the third one, the continuing spillover effect of China-U.S. relations in the coming future. There must be some new challenges ahead. However, I think the worst phase has somehow passed. And I believe countries in the region can handle this three-party relations if not the trilateral engagement. Well, I mean, we're way better doing this Biden administration compared to the years of Trump presidency. Okay, I think we'll stop here. Sorry if I was running out of time. Thank you for listening and I welcome your comments and maybe some questions. Thank you. Okay. thank you very much professor it was a very insightful word that you brought to us. I had some notes I took some notes here that I will address them in the last session so for now I should pass the floor to professor Diego for the second lecture of the day so professor Diego the floor is yours can you hear me yes thank you Bruno thank you for invitation from professor Evandro and Isabella I would like to share my consideration and my consideration on how to promote academic cooperation between China and Latin America now I share my presentation yes I want to share my presentation focusing on the new academic partnership between China and Latin America and Caribbean I want to say why in current times why academic cooperation matters and then I will give a brief introduction to Latin American studies in China and Chinese studies in Latin America and at last I will give a brief introduction to our efforts to promote integration of Chinese studies and Latin American studies why academic cooperation matters I mean that is because first there is increasing connection between China and America and we have two better understanding each other that is why for our intellectuals we should undertake a social responsibility of promoting producing and promoting knowledge among our societies in Latin America and China in China I noticed there is increasing demand on Latin American knowledge on social media but there is increasing widespread of fake knowledge that is the misunderstanding of Latin America but for promoting mutual understanding especially in producing and promoting knowledge in China Latin America we have to collaborate to build a try to build a community of Chinese studies and Latin American studies that is through academic networks and mutual promotion of knowledge so maybe you can guess community of Chinese studies and Latin American studies that is what I have been doing in the past six years from community of Chinese studies and Latin American studies to center for Chinese studies and Latin American studies and uniting journalists and scholars from China and American countries and from Chinese government side there are three important moments for promoting knowledge sharing especially development oriented knowledge sharing the first one is center for international knowledge on development in 2017 and on 2015 UN development summit Chinese president Xi Jinping gave important remarks China will establish a center for international knowledge on development research and communicate with other countries on development theories and practices suitable to their respective national conditions and the same is China International Development Cooperation Agency in 2018 the third is in this year on January 10th China State Council Information Office released its first white paper on China International Development Cooperation in the New Israel that is good news for South South Cooperation especially for promoting Chinese cooperation with the developing world and this big context we do something initiative like ProCicla that is what we are doing in this year because also we noticed that the overall amount of knowledge production of Latin America in China is relatively insufficient because of research staffs are not sufficient and academic results too focused on policy briefs just like this and that is the screen of our opening ceremony of China and American conference seasons and we unite CNKI of Tsinghua University China national knowledge infrastructure and FLAXO and including the newly established Latin American Association of China Studies of UWA initiated by Professor Ignacio Biaglan from Universidad de Buenos Aires and that is about what we focus on the conferences speakers from different countries and different topics for promoting common knowledge between Chinese and Latin America audiences and listeners and at least in the past 40 years Latin mine started in China especially in the past two decades there is increasing rapid explosive development and in 2019 I I was commissioned by Chinese Association of Latin American Studies to make the first survey on development of institutions of Latin American Studies in China that is the result of my survey from this figure we can see there is increasing numbers of institutions dedicated to Latin American Studies from in the first one ELA's CASS in 1961 and until 2019 after this survey there are four centers were established like Jiangsun University Liaocheng University of Sandun Province Guizhou University of Finance and Economics and Southwest University and Sinseng University since the university is the latest university to open centers for Latin American Studies this is the annual increase of institutions related to Latin American Studies so especially in 2015 and 2017 there is a bigger increase because of policy driven by Chinese Ministry of Education and most of the newly established institutions related to Latin American Studies are located in universities from this figure we can see institutions of Latin American Studies I looked at distributed in different provinces even like in remote province like Shanxi or Liaoning Chongqing Sichuan and different provinces so I mean that is a widespread popular in Chinese societies for Latin America and now let's look at the number on Spanish language education in Chinese universities the first one from 1952 and up now in 2019 and 94 if we include vocational colleges there will be a bigger number about 126 universities which open Spanish language department and let's look at maybe more interesting for our resilient friends development degree in portuguese language in Chinese universities the first one was in 1960 according to the latest number figure in this year there are 54 universities which opened major make a podcast as major or manner but here the number excluded micro universities only in the mainland universities and there is an increase of degree in Portuguese languages especially in 2008 and the second in 2015 and 2017 there is a bigger increase and in the same way it shows the similar geographic distribution degree in Spanish language with institutions like America studied I believe but I didn't make a good summary of Portuguese language in Chinese university but I believe it follows similar pattern of distribution that is in Spanish language and Portuguese language education distributed in different provinces in next day is annual increased degree in 2018 and 2018 and 2008 there is the biggest annual increase there is academic profile of researchers on Latin America study in China like yes there is increasing number of researchers on Latin America in China but most of them are part-time researchers that means they do they do Latin American researchers not as professional but they combine their professional skills or they change or combine their research fields with Latin America studies or use their academic methodology to take Latin America as key studies and this is a damning profile of researchers on America and not only focusing on economy but also literature here layers as law and I mean in China international relations is included in law so that is why some many researchers has background academic background on law it's research fields of institutions and American studies there is increasing diversified fields in Chinese institution Latin American studies we know Journal of Latin American Studies is only a national academic journal dedicated to Latin American Studies according to the survey academic papers published on this journal we know the economy is always the most published and from by country we can notice that among all the academic papers published on Journal of Latin American Studies Brazil is the first country to be studied and published on the journal and second is MAGO and this is any numbers papers not only Journal of Latin American Studies but but on all Chinese academic journals and financed by National Social Science Fund we can note there is increasing but a little complicated especially in early 1990s here is important figure and numbers of PhD and master thesis on Latin America especially in the last decade there is a bigger increase numbers of master thesis focusing on Latin America there is which means there is increasing popularity among Chinese young scholars in Latin America I mean now there is a structural challenges of Latin America studies in China especially recent perspectives and just as I should before China in China Latin America Studies is firstly to serve policy decisions that is for policy of political decision making but now especially for the public for them there is increasing demand for knowledge on Latin America that is especially now China Latin America relations is a hot topic even for North European scholars so I mean we have two for our Chinese scholars on Latin America we have to get out of China but get out of China I mean not abandon abandoning the Chinese perspective operation but use a broad global perspective to look and consider Latin America from a global perspective from the world Latin America and this new research framework first it is perspective of the whole world Latin America and finally it is that of China and then I believe we can better understanding the creation and the role of Latin America in the world especially it's in active in in action with the rest of the world like Asia and Latin America like this the thing is research methodology because in the traditional way there is we focus on text analysis we focus on analysis of literature we do less field study that is why I believe there must be a transformation from outsider to a participator observer but this field study even for Chinese scholars may be a little difficult still so that is why I believe we should to integrate Latin America study and China studies and we can help each other I will give a short conclusion later and now I give a brief introduction Chinese study in Latin America three stages in the first focusing on like a number of travel nodes on China second is advances of Chinese studies in Latin America in from 1970s to 1990s like the sinologist from Colombia Mexico and Peru and but I want to stress the third stage rapid rise of Chinese study in Latin America especially in early 21st century here is a result of my survey on China studies in Latin America we noticed that Brazil and Argentina has the largest centers related to China studies but these centers have different characteristics and first is virtualization similar to Latin American study centers of Latin American study in China but is I noticed a special phenomenon that is rapid emergence of synologies of new generations and like more than half of China religious center is tabling in past 10 years are directly named China rather East Asia or Orinto most of them are founded by scholar studying or teaching in China they are mostly at 30 40 years high dynamic training and speak Chinese very well willing to communicate with the rest of world and they are very active in activities like the co-founders of live China and I want to say Chinese studies in first since the 21st century in Latin America Chinese studies in Latin America are increasingly expanding to many fields such as history society culture science and technology environment like this not only focus on economy of China Latin American relations in the fall actually similar Chinese studies Latin American study in China is early stage this I believe the rapid rise of China studies was driven by development of institutes and saloons of confusers in Latin America 45 institutes of confusers this is my short summary of publications related to China a big more important thing is I noticed the appearance of network of Chinese studies like first Aladdin and now in the 21st century like China by Peter Enrique Peter from Unam like Labcina in Brazil like Aveche in 2018 in Venezuela like Letta Sino Latina in Costa Liga and the latest Alecce in Argentina I believe a series of international conferences on Chinese studies promote the appearance of network academic network of Chinese studies in Latin America so I mean there is a simultaneous development of Chinese studies in Latin America and Latin American studies in China we can make good cooperation that is to build a new type of cooperative mutual assistance relationship to promote the integration of Chinese studies in Latin America and Latin American studies in China to address these current challenges like language like field study or localization that is I'm very happy to see what we are doing towards the same direction like Flaxo Gatedra China and like CECLA initiated a greater project with Beijing University Press CECL books understanding Latin America to publish 50 books within 10 years like just finished the fourth dialogue of civilization between China Latin America and Beijing declaration of dialogue and stressed institutional cooperation and that is we will set up a platform to share text share policy documents of course e-books and the last is the next about the list of institutions of Latin America study in China and list of Latin institutions or groups related to China studies and thank you thank you I'm sorry I run out of time Professor Diego thank you very much for your presentation yeah it means that Latin American Brazil finally are waking up for the new reality that the world is becoming growingly more Asian and more China centric than Western centric right so your presentation was also a food for thought for us and before passing the word to Fabiano I encourage our listeners to write down their questions in the chat YouTube so we can follow these questions to our presenters right so Fabiano welcome and the word is with you right now thank you very much Bruno thank you very much Isabella and all the colleagues my presentation the PPT is in English however I will speak in Portuguese if you indulge me are you let me ok vocês estão vendo a apresentação sim ok então a minha palestra é sobre a minha fala é sobre as relações agroalimentares Brasil-China balanço e perspectivas não é exatamente uma apresentação de uma pesquisa específica mas é mais um acompanhamento de um processo de avaliação dessas relações que eu venho fazendo nos últimos anos cujo que começou quando eu estava fazendo meu doutorado que eu terminei em 2016 cuja tese resultou nesse livro Agricultura Alimentação e Desenvolvimento Rural na China e no Brasil uma análise institucional comparativa publicada pela editora Pris aproveito para fazer meu merchandising aqui mas depois tenho avançado através de colaborações com diversos colegas brasileiros e chineses sobretudo que eu reconheço aqui o professor John Wilkinson a professora Ana Sajiro Garcia o professor Valdemar João Bess Jr Tomás Mefano Fares Yejin Zhong da China Agricultural University no Yedash e professor Sérgio Schneider que são todos colegas com quem eu tenho trabalhado escrito junto ao longo desses anos inclusive muitas coisas que vão aparecer nessa apresentação aqui são frutos sobretudo de artigos dois artigos que estão saindo um escrito com o professor John Wilkinson e a profissional Ana Garcia que vai sair na revista International Quarterly o patient studies e com Tomás Mefano Fares e o Valdemar Júnior que vai sair no Journal of Peasant Studies agora lá ele está saindo nos próximos dias então colocaria o seguinte os principais pontos as principais mensagens que eu gostaria de passar através dessa apresentação são as seguintes a primeira questão a se considerar é o que os chineses chamam de o desafio 18 por 9 a questão de que a China teria 18% em algumas narrativas aparece como 21% da população mundial 9% da área agriculturável do mundo e 7% da água doce então é um grande desafio muita gente com pouco recurso agrícola e para enfrentar essa situação o governo chinês tem sido bastante estrito em estabelecer as chamadas red lines as linhas vermelhas para a terra rarável de 120 milhões de hectares não sei quantos mudaria isso e autossuficiência de grãos grãos aqui na concepção chinesa são arroz trigo e milho basicamente não incluem tubérculos e nem oleaginosas como a soja que é o principal que vai ser o foco principal da minha fala dentro dessa desse grande dessa dessa grande caracterização estrutural é possível dizer que a China passa por um processo de transição nutricional o que seria isso processo de urbanização aumento da renda da formação de uma enorme classe média tudo gera um processo de mudança nos hábitos alimentares puxado principalmente pela chamada carnificação das dietas ou seja o maior nível de consumo de proteína animal na composição das dietas e isso traz enormes impactos tanto sobre a saúde sobre como o meio ambiente não só dentro da China mas também para o mundo e aqui a gente vai ficar bastante no caso do Brasil internamente essa mudança nos hábitos alimentares tem sido uma pressão do lado da demanda que tem impulsionado transformações do lado da oferta principalmente transformação na forma de produção pecuária dentro da China reestruturação das indústrias de carnes e ração e uma escalada das importações de soja pois a soja é o principal ingrediente que entra na composição da fabricação de ração industrial que é o principal fator por trás do explicativo do boom da produção suína na China que é suína e também de frangos mas principalmente suínos isso também vem sendo ancorado na construção na constituição de uma estrutura corporativa oligopolística do agronegócio chinês é composta por três camadas de empresas principalmente no topo a camada principal é formada por quatro empresas estatais que estão sob a supervisão da Sasaki do State Council que são a a Sinograin a CNDC a COFCO e a Camp China são quatro empresas agroalimentares entre as 96 que fazem parte da Sasaki que são supervisionadas pela Sasaki depois tem empresas privadas ou quase privadas que são as chamadas Dragonhead Enterprises ou as empresas cabeça de dragão que são empresas privadas que fazem que atuam sobretudo internamente na China mas também tem ido para fora tem going out mas mas atuam sobretudo na relação com os produtores diretos são empresas integradoras a montante e a juzante da agricultura e por fim tem as fazendas estatais que são ainda reminiscências da época do período de Yanang do Partido Comunista do Inglaterra ainda antes da fundação da República Popular da China e que tem se reestruturado nos anos mais recentes de forma a se estabelecer como corporações e toda essa estrutura corporativa está articulada a uma política de segurança alimentar chamada de autoconfiança diferente não é uma política de segurança alimentar autárquica baseada unicamente na China ela tem o comércio internacional é fundamental nessa estratégia porém ela é self-reliant ela é autoconfiante porque o objetivo é não depender de empresas multinacionais das corporações transnacionais do agronegócio para garantir segurança alimentar da China e sim ter empresas chinesas que façam isso e controlem as cadeias de valor das quais a China depende para garantir segurança alimentar e aqui o ponto que eu não vou entrar tanto em dados até porque os dados que eu tenho para isso são mais impressionistas do que estatísticas oficiais são as múltiplas estratégias recentes que a China tem tentado que os atores chineses tem tentado lançar para reduzir a sua dependência nas importações de soja isso está vinculado a dois fatores principais que são a guerra comercial e tecnológica da China com os Estados Unidos e as tensões diplomáticas que vem surgindo aqui com o Brasil desde o nosso último governo então a China tem buscado por um lado diversificar os seus supridores os seus fornecedores que no caso da soja é basicamente Estados Unidos Argentina Brasil acho que está travando né alô 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 está voltando não é vocês estão me ouvindo estamos sim sim estamos ouvindo pode continuar oi estamos ouvindo é que está meio travando tá então ela tem buscado diversificar fornecedores que eu vou explicar depois quais são tem tentado aumentar a produção interna de soja mas tem limites muito claros para isso tem o Xi Jinping tem lançado diretamente da boca dele campanhas para redução de desperdício de alimentos o chamado prato limpo e tem novas tendências no consumo alimentar também que são globais como veganismo vegetarianismo chamado flexitarianismo ou redução do consumo de carnes embora não abandono né que também se reflete tem havido alguma repercussão dentro da China também e um conjunto de inovações por exemplo na indústria de sementes capitaneada pela Camp China que adquiriu a singenta né também na indústria de rações como por exemplo redução do uso de proteína de soja de farelo de soja na composição das ações mas sobretudo agora saiu essa última semana a sintetização de proteína animal a partir da transformação industrial de gás carbônico eu ainda nem sei direito como funciona essa tecnologia mas se isso vingar vai ser uma grande revolução na indústria de rações da China e uma grande ameaça para as exportações de soja brasileira e por fim mudanças na própria indústria de carnes inclusive aqui além da transformação de carnes animais propriamente ditas também o avanço nas pesquisas na área de carne vegetal e carne de laboratório que também são ameaças às exportações brasileiras aqui eu vou muito rápido passar alguns slides que dão a ideia disso o que está por trás desse fenômeno que eu estou caracterizando enfim a China tem passado por um processo de urbanização mas o próprio governo imagina que até 2029 vai a organização vai continuar avançando mas mesmo assim vai estar abaixo de 70% da população passou de 2008 passou de 50% então a organização embora esteja avançando ela avança num passo relativamente controlado enfim todo mundo sabe a história do RuPaul a redução da pobreza que caminhou para e passo com o aumento da renda e hoje a pobreza extrema foi praticamente eliminada e particularmente o peso da pobreza rural que era onde se concentrava a maior parte da pobreza hoje a pobreza extrema oficialmente dados oficiais aqui acabou e interessante que mesmo os trabalhadores migrantes que são a classe mais baixa na China os trabalhadores que tem um rucol rural mas que migram para as grandes cidades trabalhar nas zonas costeiras ou mesmo em indústrias do interior em cidades industriais do interior o nível salarial deles tem aumentado muito aqui vocês podem ver nossa é uma escalada o salário médio do trabalhador chinês em geral aumentou mas mesmo do setor mais baixo da sociedade chinesa também tem melhorado então tudo isso acarreta no maior nível de renda disponível e que se reflete em mudanças no nível de consumo aqui eu calculei a renda disponível e o coeficiente de Engel para a população rural urbana da China então vocês veem que se em 1990 54% da renda das famílias urbanas e 58% das famílias rurais era despendido em comida em 2018 é o último ano que o National Bureau of Statistics of China disponibiliza dados esse número chegou a 18.4% para as famílias urbanas e 24.9% quase 25% para as famílias rurais aqui eu dou não vou não tem como entrar nos detalhes aqui mas é essa é a composição dos alimentos básicos das dietas chinesas então tem tanto entre os residentes urbanos como entre os residentes rurais com uma ênfase maior nos urbanos do que nos rurais uma redução no consumo de grãos uma redução um pouquinho menor no consumo de frutas e vegetais aumento no consumo de frutas redução um pouquinho no consumo de vegetais e um grande aumento no consumo de proteína animal carnes ovos leite produtos aquáticos tem um estudioso chinês muito conhecido que ele tinha uma tese de que entre o início das reformas nos anos 80 até 2025 a China passaria de um padrão alimentar que ele chama de 811 para um padrão 433 o que significa isso? significa que na composição das dietas seria inicialmente você teria uma dieta de oito partes de grãos uma parte de frutas legumes e verduras e uma parte de carnes e passaria até 2025 se alcançaria o que ele considera um padrão ocidental de consumo alimentar de 4 partes de grãos 3 partes de frutos legumes e verduras e 3 partes de proteína animal os cálculos que eu fiz aqui mostram que hoje na verdade 2018 grãos perfazem cereais basicamente perfazem 36,1% das dietas 51 é composto por vegetais óleos vegetais frutas e desculpa e 12,4 perfaziam o consumo de carnes em 1990 e hoje são 34,3 de cereais 46,2 de frutas legumes e verduras e 20% praticamente de carnes a principal carne chinesa que os chineses consomem é a carne suína que sofreu um grande abalo na produção a partir de 2018 com a chamada peste suína isso levou aqui vocês podem ver o nível de produção uma queda enorme de 54 milhões de toneladas em 2016 para 34 em 2020 e por outro lado e uma redução relativa do consumo também por conta do aumento do preço e isso levou a China primeiro a liberar enormes quantidades de reservas de carne de suína congelada que eles tinham mas depois também até que recorrer ao mercado mundial para comprar a carne suína e aqui Espanha Alemanha Brasil mesmo Estados Unidos se tornaram fornecedores desse produto e aqui vou passar muito rapidamente é simplesmente aqui os dados de consumo com perspectivas para até 2029 aqui importações então o pico das importações teria sido agora em 2020 e 2021 tendo a se estabilizar nos próximos anos aqui de frango eu também não vou analisar mas frango é uma carne substituta a suínos então teve um aumento enorme entre 2018 e 2019 mas eles preveem que nos próximos anos tende a a partir do ano que vem ou no próximo tende a estabilizar no nível baixo e a China também é historicamente tem sido também exportador de carne de frango aqui eu vou ser muito telegráfico na transformação das relações de produção internas da China historicamente a China a agricultura da China é uma agricultura camponesa são pequenos camponeses com uma média de 10 12 mu mu é 1 15 avos de hectare então é pequenas pequenos sítios mesmo mas nos anos mais recentes tem havido um processo de aumento de escala transferências de terra de camponeses que são trabalhadores migrantes que estão envelhecendo e tal para o que eles chamam de family farms ou agricultores familiares que são basicamente camponeses com uma escala um pouco maior constituição de cooperativas algumas reais colaborativas outras simplesmente cooperativas de fachada criadas por empresas privadas e um sistema corporativo que é o que eu já mencionei por exemplo nas Dragonhead Enterprises e as empresas estatais enfim que tem realizado um processo de integração vertical da agricultura aqui só para dar o exemplo da produção de suínos se até se até se no início dos anos 2000 cerca de 74% da produção de suíno era basicamente o pequeno agricultor lá o camponês que tinha dois três porquinhos atrás de casa hoje já 57% são o que eles chamam de produção especializada produtores especializados que são relativamente familiares mas produzem em escala de forma especializada e tal e cerca de 27% já é produzido por empresas desculpe 15% já é produzido por empresas comerciais agronegócios propriamente ditos aqui só para dar uma ideia as Dragonhead Enterprises são as que capitaneiam esse processo existe cerca de 110 mil Dragonhead Enterprises na China que controlam cerca de ou integram na verdade verticalizam cerca de 60% da produção de grãos e cereais e outros produtos vegetais também quase 70% da produção pecuária 80% da aquicultura um terço fornecem abastecem um terço da ou integram um terço da produção total de alimentos processados e supostamente provém dois terços da cesta alimentar das principais das grandes cidades né aqui eu não vou não vou não vou analisar isso aqui aqui só mostrar que enfim tenha havido uma pra sustentar esse processo de transformação da produção pecuária se tem recorrido basicamente a importação de soja né aqui bom não vou passar isso aqui direto aqui tem a coisa do aumento da da produção interna de soja que contudo enfrenta certas limitações né a China assim dá pra dizer que a estratégia geral tem sido a soja é um 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 muito recurso muita água tem uma baixa produtividade por hectare e um baixo valor agregado no mercado então a agricultura chinesa hoje ela basicamente terceirizou a compra de soja ela compra dos Estados Unidos do Brasil e da e da Argentina de alguns outros países e se substituiu a produção interna de soja que era basicamente realizada no nordeste da China né as províncias de Lin e tal e algumas outras e e passaram a produzir produtos de maior valor agregado e passaram a comprar soja que é um produto para alimentar os suínos desses outros países latino-americanos e americanos em geral né aqui é um gráfico sobre as importações globais de todo o mercado mundial de toda a comercialização de soja mundial a composição dessa dos principais importadores então a China predomina a União Europeia perdeu muito espaço isso aí deixou se manteve mais ou menos no mesmo nível e outros países tem aumentado também mas a China mais de 60% quase 70% do comércio mundial 50% do comércio mundial vai para da soja comercializada internacionalmente é comprada pela China aqui são aqui os dados do do China do China Customs mostra quem são os principais fornecedores de soja para a China então aqui como eu disse é basicamente o Brasil é o principal os Estados Unidos secundariamente e terceiro lugar argentino e o resto outros países incluindo Uruguai Paraguai e alguns países africanos Rússia e tal dá para a gente ver que com a guerra comercial Estados Unidos China entre 2018 teve uma queda enorme das importações dos Estados Unidos pois teve uma tarifa de 25% sobre de soja e quem ocupou esse lugar basicamente foi o Brasil sobretudo foi o principal beneficiário aqui eu mostro os dados específicos mês a mês de 2020 não vou analisar os detalhes aqui mas só mostrar que em 2020 o Brasil forneceu 64% da soja importada pelos chineses aqui estou indo para metade da final da minha apresentação vou tentar captar o efeito China sobre a agricultura brasileira então as principais mensagens que eu gostaria de passar são o chamado boom das commodities particularmente a soja tem acarretado em sérios dilemas para a economia brasileira que grosso modo podem ser compreendidos através da ideia de especialização regressiva reprimarização da pauta produtiva e das exportações um downgrading dessas exportações porque é basicamente hoje soja em grãos e isso joga água no meio da desindustrialização brasileira o agronegócio é mais importante do que imaginado do que se pensa nas relações comerciais Brasil-China nas relações de investimento embora nas relações de investimento seja um peso realmente menor mas fundamental como vou explicar adiante e também da diplomacia não por acaso a minha colega Ana Sagerio Garcia fez um trabalho estoico de ler todos os discursos do nosso ex-ministro das relações exteriores Ernesto Araújo para demonstrar como o agronegócio assumiu uma enorme protagonismo na diplomacia brasileira frente a essa crise do Itamaraty com o atual governo então um outro ponto que eu tenho enfatizado há muito tempo é a ideia de que o chamado complexo soja-carne Brasil-China está no coração no centro de deslocamentos policêntricos no sistema agroalimentar global e a COFCO que é a maior trader maior processadora de alimentos da China também uma empresa altamente financiarizada tem uma estratégia assertiva porém flexível no Cone Sul não só no Brasil mas também na Argentina Uruguai Paraguai e é emblemático dessa estratégia agroalimentar self-reliant ou eu chamaria até de não-mercantilista chinesa que se baseia na conquista de novos mercados no controle das cadeias de valor e das fontes de recurso na exportação de capital e sobre capacidade e capacidade excedente industrial na China e com preocupações tanto geopolíticas como de sustentabilidade essa empresa além de ser uma empresa que busca lucro e garantia de recursos ela também tem atuado como exportadora de capital e quase em alguma medida também atuado politicamente e por fim o Brasil carece de uma estratégia para a China em geral e no setor agroalimentar em particular e isso seria fundamental para que o Brasil pudesse reconstruir uma estratégia para que o Brasil pudesse relamorar uma estratégia ou um projeto nacional de reconstrução transformação e desenvolvimento do país aqui eu vou ser muito rápido na apresentação de alguns dados sobre isso só mostrar os principais composição de todas os produtos agroalimentares que nós exportamos para a China só para dizer que tem havido um grande aumento entre 2015 e 2020 das exportações de carnes brasileiras sobretudo com a guerra comercial porém agora nesse último ano tem reduzido porque agora com a crise do coronavírus parece que 20 plantas exportadoras brasileiras foram bloqueadas de realizar suas exportações para a China aqui tem os dados do complexo soja que é 60% das nossas exportações alimentares e vários outros produtos que eu não vou entrar em detalhe aqui mas que a gente pode discutir depois se tiver interesse para mostrar que existem outros produtos além da soja porém a soja é o principal aqui eu só mostro um pouco da produção e exportação internacional Brasil hoje é o maior produtor e exportador aqui é um mapa mostrando a expansão das áreas de soja no Brasil hoje está praticamente todo dominado no Cerrado e Mato Piba e tal mas também no sul mesmo no extremo sul na região do Bruno ali da Santa Maria para baixo ali no Pampa do Rio Grande do Sul que historicamente não era grande produtor de soja hoje também está dominado o Brasil produz basicamente para exportação os últimos dados que eu tenho aqui mostra que entre 2018 e 2019 em 2018 chegou ao cúmulo de 85% da nossa produção de soja de ser exportada e nos últimos dois anos está em torno de 74 72 então a gente produz basicamente para o mercado externo basicamente para a China e tem inclusive tido que importar dos Estados Unidos soja para abastecer o mercado interno por tamanho ironia historicamente nós exportávamos bastante farelo produto transformado produto soja esmagada basicamente para a Europa mas com a entrada da China a gente passou a exportar basicamente grãos e o nosso soja transformada hoje é ínfima cerca aqui o nível de preços tem um papel importante da taxa de câmbio vocês podem ver que em azul são os preços em reais e em vermelho estão os preços em dólar a diferença entre um e outro é o efeito da taxa de câmbio aqui eu não vou entrar nos casos dos investimentos aqui eu fiz toda uma compilação dos investimentos chineses no negócio brasileiro mas o ponto é que para resumir muito tiveram iniciativas a partir da crise de 2008 de aquisições de terras e outros recursos mas isso não funcionou muito e a estratégia encontrada foi principalmente a aquisição de empresas fusões e aquisições e a COFCO foi o ator central então deixou de ser adquirir terra para fazer produção direta e passou a ser basicamente controle da cadeia de valor originação financiamento de produtores verticalização da cadeia a partir da COFCO como principal ator a COFCO é o maior importador de soja da China ao lado da Wilmer ADM que é uma Wilmer é uma empresa singaporeana ADM é uma empresa americana e o resto também basicamente empresas chinesas menores como a JioSan Bohai Sinograin Hopu e algumas outras como a Cargill Bung que são empresas transnacionais aqui as principais o processo de crescimento recente da COFCO através de fusões e aquisições aqui o seu crescimento em termos de capacidade de processamento ela hoje é a maior aqui estão todas as outras apenas a Wilmer que não é chinesa as outras são todas chinesas aqui a capacidade produtiva e a capacidade realmente utilizada de processamento de soja na China então hoje basicamente 50% da capacidade de esmagamento de soja está ociosa na China eles não utilizam metade da capacidade e isso apesar dos níveis de importação de soja serem enormes na verdade é uma estratégia de tanto de sobreacumulamento sobreacumular capital mas também de manter de fora ou de evitar o controle das corporações transnacionais aqui as mudanças na evolução das receitas e das margens de lucro das ABCD que são as grandes corporações transnacionais do Atlântico Norte ADM Bund Cargill Luiz Derefus e da Cofco a Cofco é hoje a empresa que tem a segunda maior em termos de faturamento mas fica um pouco abaixo fica bem abaixo na verdade em termos de lucratividade porque basicamente é uma empresa muito alavancada e que tem um custo operacional maior justamente por conta de ter feito essas grandes aquisições sobretudo da Noble e da Nidera na Noble Agri e na Nidera que eram duas traders médias mas que através da sua aquisição tornou a Cofco uma das maiores do mundo e aqui para terminar a evolução da Cofco dentro do mercado dos países do Poli Sul a empresa chegou a a controlar cerca de 13% do market share em 2018 reduziu um pouco em 2019 aqui por uma questão geopolítica basicamente porque ela deixou de comprar do Brasil para comprar dos Estados Unidos no contexto do da fase 1 do acordo sino-americano acordo comercial sino-americano mas parece que esse ano ela já voltou a recuperar posições então é uma empresa fundamental e que tem inclusive liderado o assinamento o assinamento de de medidas de rastreamento e enfim medidas de sustentabilidade de 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 comprar apenas de produtores de produtores certificados que tem soja sustentável aqui enfim vou terminar minha apresentação desculpe o tempo a ascensão da China está na linha de frente dos deslocamentos policêntricos do chamado regime alimentar internacional do Atlântico Norte numa direção sul-oliente meio que bypassando o poder cooperativo dos países do Atlântico Norte a dinâmica do complexo soja-carne-brasil-china no contexto do Cone Sul é emblemática desse deslocamento os chineses falam de historicamente a China era consumidor nos Estados Unidos trader e regulador e o América do Sul produtor de soja hoje a China é consumidor trader e regulador e o Cone Sul e os Estados Unidos aqui entre parênteses é produtor então quer dizer basicamente a China se tornou um ator central nesse nesse ramo o comércio e os investimentos chineses no agronegócio brasileiro com a Pofco como ator principal mostram ou evidenciam demonstram que a estratégia global chinesa é controlar as cadeias de valor reduzir a independência das importações diversificar fornecedores entre outras preocupações como geopolíticas e questões ambientais essa dinâmica é compatível com os propósitos da Belt and Road Initiative como expandir as redes globais de comércio e investimento acessar recursos estruturais e matérias-primas exportar sobre capacidade industrial e capital excedente criar canais para internacionalizar o Ramiri e rebalançar as relações de poder num cenário geopolítico incerto e instável que atualmente a gente vive a entrada das empresas chinesas no agronegócio brasileiro e no mercado agroalimentar brasileiro podem gerar tanto efeitos positivos como negativos efeitos positivos daria para elencar o aumento da competição quebrando ou reduzindo o poder de monopólio dos players tradicionais e eventualmente melhorar as infraestruturas tanto de transporte logística tem toda uma discussão sobre a questão da ferrogrão de outros outros investimentos em setor de ferrovia ainda bem bem certos mas por outro lado tendem a ter um efeito negativo de aumentar de reforçar a especialização regressiva e colocar pressão sobre os recursos naturais é verdade contudo que o avanço dos compromissos de sustentabilidade chineses agora estamos no meio a COP26 se eles avançarem junto com a eventual mudança no futuro das tendências de consumo das inovações tecnológicas na área de alimentos podem ter efeitos ambíguos sobre o Brasil por um lado podem ser um choque nas nossas exportações no médio prazo reduzir as exportações de soja brasileira mas por outro isso pode ter o aspecto positivo de nos forçar a ter que reorganizar a nossa estrutura produtiva do agronegócio o que pode talvez quem sabe reduzir os impactos no meio ambiente mas isso depende de estratégias notas e não simplesmente de mudanças estruturais da demanda chinesa o agronegócio brasileiro é competitivo globalmente isso é bem sabido porém o poder político do agronegócio da bancada ruralista é desproporcional e disfuncional pra política brasileira é uma barreira ao desenvolvimento político brasileiro é um atraso e o poder econômico do agronegócio brasileiro também gera um conjunto de problemas sociais ligados à concentração da produção da terra da riqueza impactos ambientais tanto do agronegócio mais produtivo como dos desmatadores ali do Ricardo Salles e também gera problemas de saúde ligado ao uso de agrotóxicos por exemplo o ponto é que o Brasil precisa urgentemente de uma estratégia de desenvolvimento rural em geral mas o rural em particular tem um lugar aqui que é pouco discutido na economia política em geral e nos corredores do poder brasileiros tampouco precisa de uma estratégia de desenvolvimento rural que integre questões como a geração de emprego e renda diversidade social e produtiva incluindo a agricultura familiar a reforma agrária populações tradicionais quilombolas indígenas e que envolva também justiça social distributiva segurança alimentar e soberania alimentar e a bola da vez a questão da sustentabilidade ambiental e para terminar é inconcebível redescobrir e retomar o lugar do Brasil no mundo sem repensar essas grandes questões e o caráter e a natureza das nossas relações com a China essa é a minha mensagem final com a qual eu despeço e agradeço a atenção de vocês e peço desculpas por ter ultrapassado meu tempo thank you for your attention and thank you Fabiano it was a pleasure to see your presentation because I've read some of your papers like one or two years ago and it was like very interesting to see your perspective on these topics and I took some notes so we shall now proceed to the question and answers session right so I will follow the order of the presentations starting with Professor Wu-Jer and Beatriz Andrade sent a first question so I shall read for her so certainly certainly the global pandemic has affected at some level China's provision of state to state funding but reports show a downward trend in Chinese foreign lending in the region Latin America before the COVID-19 outbreak particularly since 2017 so Professor Wu-Jer do you think this downward trend tends to reverse itself in the post-pandemic period and I took some notes so I have some questions as well to Professor Wu-Jer which are the following first Professor what are the geopolitical and foreign policy implications of these growing commercial and financial ties between China and Latin America especially in Central American countries and secondly are there some significant social and environmental contradictions of China's approach to Latin America in the last two decades so that's it so and for Professor Diego Wu let me tell you when I was in China I was impressed by the number of Chinese students who could speak Spanish and Portuguese and my impression at that time was that Brazil was not and probably Latin America was not keeping up the same pace but the numbers you presented us demonstrate that we are also improving our efforts to study and learn more about Chinese civilization and government and so on so regarding these numbers that you brought to us can you tell the main topics of research in this group of theses that are being produced in China about Brazil and Latin America so you showed us that there is a growing number of research on Brazil and Latin America but what are the main topics of these researches this is my question and for Professor Fabiano there are two questions which are the following how do you see China's influence in the expansion of the logistic corridor in northern Brazil right the Arco Norte right the railway and how COFCO's approach to this Arco Norte is different from the traditional ABCD right the European and American companies so COFCO for what I have studied read a little bit it tries to present itself a bit different from this traditional European and American companies but is COFCO's approach really different and you already brought to us some of your perspectives on this topic and the second question is how the Brazilian elite food producers which we can call the agro bourgeoisie right in Brazil is dealing with China's rice you touched it in this point already but I mean do they see China as this market opportunity for selling for exporting soybeans and meat and so on but can China also become a challenge for our agro bourgeoisie in terms of production and land grabbing so I know there is this process of land grabbing and from China's companies especially in Africa in Ukraine as well but I don't see it pretty much here in Brazil and my hypothesis is because Brazilian agro elite is very strong so they can block or at least veto partially the land grabbing that China is doing in some other parts of the world right so is it still is it really going on in Brazil the land grabbing process or not like the control of most of the arable land in Brazil is still belonging to Brazilian capital to Brazilian elite right so this is these are my questions I still leave it open for our listeners and I open now the mic for Professor Ji-Guo to make her comments okay thank you for raising these questions and I will answer the first one which appeared in the column and also I okay I will then go to the next two questions and first is about China's loans to the region yes China's sovereign debt on to Latin America has been on a significant decline over the years not just because of this pandemic it happened years ago this is normal or in other words the high level of Chinese financing to several countries in the region especially between 2010 and 14 was itself a special context an accident I would say one of the contests was China's intention to restructure its funds after 2008 after the financial crisis and try to invest them in more lucrative areas so the previous heavy investments in US that proved to be both profitable and risky and the second one is the loan for oil arrangement China and individual countries in Latin America particularly with Venezuela with Ecuador and Argentina and to some extent with Brazil and which was also a product of particular contact it is unlikely that such an agreement could have been arranged by China's own wish for thinking so this decision is mutual decision by both sides and background three was that the main better at that time was CDB China Development Bank which was under the leadership of Chen Yuan if you know the guy you should know that he is a son of a very famous Chinese senior leader high leader and he is very ambitious and trying to transform the bank from a solely policy bank to like partially a combination of policy bank and commercial bank so this is if something happens during that years and all of these conditions except for the first have now changed China will still have oil for oil arrangements with some countries but will be much more cautious and the environmental concerns and changes in the energy mix in China in China domestic market as well as big drop of oil price after 2014 would to some extent led to fewer such loans in the region the second point is that CDB has changed considerably as I mentioned the former leader Chen Yuan his era is over and subsequent leaders and the bank itself are no longer as ambitious as they once were and third the launch of China's better role initiative or strategy in 2013 was also a major reason for the increased demand for global flows of capitals and projects outside China so all those things put together can explain a little bit the job and also the transformation of China's loans to Latin American countries and other reasons include the fact that the accountability of investments and financing is stricter than before and you can see a lot of you know maybe not a lot of but you can find some policy papers over the years and you know they strengthening or give more guidance on Chinese overseas loans and investments which also plays certain roles in this trend and another reason as I mentioned is that the different financing portfolios are not counted in the statistics of the above mentioned US like the database co-produced by Inter-American Dialogue and Boston University because you know this kind of calculation would be very very difficult you know if you look at their methodology dimensions in the annual report you will find that they also mentioned maybe they overestimate or underestimate the real number because the source they got to you know to calculate to lead to the final number of China's long to the region coming from media report or any official release and a lot of very mobile sources but those portfolios you know they are very difficult to calculate and to get so if you miss this part you cannot give a you know very useful map for that so it is decline but maybe not that big so still I personally because I cannot provide you any official release on that because we don't have that number we cannot get access to that number because this is a kind of business or financial you know secrets or something belonging to the banks but anyway I think these portfolios can also tell some different stories about China's finance to the region so now we can see that much of the financing is project based it's not just not simply implemented by intergovernmental agreements but you know based on some projects and implemented by the overseas investments and those Chinese companies so it's much more complicated and as for the future of course there will be financing in the future from China to the region it's not a stop we cannot stop here of course so we will still have a number of funds available I mean especially at the platform of China set luck forum and also other channels so we do have some funds to use and we also have projects in China with regional financing institutions such as you know IDB so we do have some you know agreements with IDB especially the Exxon Bank they have some joint projects financing projects with IDB to do some financing in the region so but all in all we will learn to avoid you know avoid more of the risks of the previous sovereign debts to be more diversified and more commercial in the future so these are some of my thoughts on the first question so what's the second one could you repeat it I'm sorry I can't hear you sorry sorry I was meeting so the second question was about the geopolitical and foreign policy implications of this tightening of commercial and financial ties between China and Latin America and the first thing that comes to my mind is the Taiwan issue like many of the Central American countries moving to China towards China and breaking their relations with Taiwan so my view I feel like these economic ties are pushing like pulling Central America towards China right so what are how do you see the geopolitical implications of these economic ties okay still I don't think we should explain or say the situation from the perspective of geopolitical because I think major concern of these countries my guess especially this Taiwan ties to switch to China are basically based on economic consideration because here we know that this part I mean North Mexico and countries alongside the Caribbean basin we know those small countries they have very little economic engagement with China except for you know Panama and Costa Rica because for instance we have the FTA with Costa Rica and which contributes a lot to our increase to the increase of our bilateral trade and also Panama China is the second largest user of Panama Canal so which can explain why the country decided to switch from Taiwan to mainland China and also if you look at some sources which are very interesting for me because you know some especially the former like Minister of Foreign Affairs or the former presidents of the country they actually decided they made this decision by themselves not trying to get any advice from the United States and actually avoid to talk to United States about their intention to do this switch so anyway so we can say that we do have a lot of contacts even though we don't have diplomatic ties for instance you can find the biggest Chinese community in Panama in Central America right so we don't have a long history of engagement people to people connections and also as I mentioned China has this commercial engagement commercial importance for Panama as the second largest user and for Costa Rica we have FTA but other countries if you look at numbers we have very little trading numbers with countries those countries and you can see that United States and Mexico still their largest and second largest partners so how to explain those countries to do this shift for instance in the case of El Salvador El Salvador so they must have their own considerations right so but for China this is another issue I think little to do with our geopolitical concerns or benefits in the region a little related to our relationship with the United States but mainly related to our relationship with Taiwan so that's the that's the I think that's the most important reason behind our move forward to get more Taiwan diplomatic ties in the region so that's something if something happens between Taiwan and mainland China then something may happen in Latin America especially their diplomatic ties in terms of this diplomatic not fighting actually so it's complicated it's complicated and also I also personally I interviewed like twice the former Ministry of Foreign Affairs of Taiwan and he also confirms my assumption and this is not entirely diplomatic consideration but also those little or small economies in the region they try to benefit from both sides or as much as they could from one side so that's the decision and for many years some countries in the region I mean diplomatic ties of Taiwan wanted to do this shift but the only thing is that you know the mainland China I mean the central government you know didn't want to so when the situation changed then something changed there so it's very complicated and sort of sensitive topic but if I'm using just a very simple or put it simply it's just you know have nothing to do with or very little relationship with geopolitical consideration it's mainly related to our relationship with Taiwan it's an interfere or domestic issues or spill over to Latin America so this is my answer to the second question and third the third one sorry no problem so the third one was more about the social and environmental contradictions of China's approach to Central America and to Latin America broadly speaking like the environmental impact of internationalization of capital some projects that cause can cause some environmental impacts can you tell us a little bit about it like in which aspects China is different from other countries and which aspects it's more of the same okay I think we already heard a lot about this topic in Latin America especially in the mining and oil industry and also infrastructure projects and also I know countries in the region and especially like Brazil and Peru and some China's biggest partners in the region or receiving countries of China's FDI in the region do have a lot of discussion and concerns about these two aspects like social impact and also especially environmental impact what I want to say is that we are learning we are learning I think a lot of Chinese companies they don't have much experience of doing overseas investments and especially Latin America is so far from China so it's like it's like you know new destination for a lot of countries so they were not doing something on purpose they just try to learn and also the policies and the laws and I can see that there are also some misunderstandings not just in the countries but also in the international community about China's investments and to highlight its difference compared to other international overseas investments but I don't see big difference for instance in Peru and in mining sectors a lot of scandals happening there and not just related to Chinese investors but also like US and other European investors also their projects can bring about some discussions or disputes or even protest in terms of the negative impact on environment and also the social issue and I think all investors no matter it's from US or European or Japanese or China they're facing the same situation you need to deal with or handle the issue of local community right you need to go a long way to get there to finally start your project so there are a lot of stories and personally I did some case studies and some very small ones but can tell you something differently from what we heard from the international media so there are some bias there are always some bias and some misunderstanding but in the end I would like to say that the Chinese companies also they are sort of relatively they are newcomers to some countries in the region so they are learning and we can also if you look at the last decade or compared to the years of 1990s you can see big changes have taken place there and also in China the domestically in China we do have some ministries like Ministry of Commerce and Ministry of Mining or something the actual production or mining industries they have their guidance to a lot of policy papers to guide Chinese companies to do a better investor not just in Latin America but also in the world to abide by local laws so this is a process a process and all that I think that's all and also nowadays we can say that China's investment in the region are more or less shifted or undertaking another big shift from those heavily environmental impact industries especially money and oil to other industries for instance for electricity and also some new energy sectors and focusing on some environmental protection projects and this can provide some visible future for our engagement especially in the investment area and also in infrastructure construction in the region especially some typical case like state grade in Brazil and I think the company contribute something to your energy mix or energy composition in Brazil to bring some positive effect in environmental protection in Brazil but also there are always some discussion about construction itself and especially the construction may take place in some vulnerable places such as the Amazonian region so people may also concern about its impact it's complicated we need to divide them and do some close look at different cases and also I also remember you asked a question to to professor asked you about agriculture saying yes agriculture is another topic and about Chinese agriculture investments there are also some discussion about environmental issue there and also China's agriculture demand or products demand from Brazil there are some discussion about its connection or possible connection with the deforestation in the Amazonian region so there are a lot of topics but we need to what we need to do is to do the academic investigation not just to follow the you know the same or follow the logic produced by the media so as professors as academia we need to do some very you know scientific research not just based on you know some assumption or something so that that's my question to my answer to your sort of question well thank you very much for this deep insightful explanation and it was very very interesting so now I shall pass to professor Diego for his comments yeah hello Bruno sorry because I don't know your question when you ask I get out of my room no problem no problem could you repeat your question yeah I asked about the specific topics of this universe of thesis on Brazil and on Latin America that have been produced in China in the last years right so would you tell us a little bit about about the qualitative terms what are the main topics of research on Brazil and on Latin America do you have this information yes again yes because Brazil is only country in America which speaks Portuguese and actually Brazil is member of BRICS so I mean Brazil is very very influential even in the world so for me we are trying to to Brazil as a special country to deal with to collaborate with this that's why I and I are trying to initiate a special network to unite Chinese scholars scholars focusing on Brazil and we would like to take a make for you to have 2022 next year is a great opportunity to promote knowledge in Brazil because it's 200 years of independence Brazil and next year is a presidential election in Brazil and there will be BRICS summit and China is a host country so we are considering how to unite more Chinese scholars to study Brazil especially in the field like green development environment protection and of course BRICS is a hot topic and should be our folks and but like in digital economy and scientific technology is very very important in China and we are doing many works for promote scientific technology exchanges so like we are to establish scientific technology committee to collaborate with Latin America that is why we just started China Brazil digital dialogue between CERCLA and Lula Institute that is what we are focusing on Brazil especially in such mentioned fields thank you Bruno thank you professor Diego so now we follow to professor Fabiano and with an extra question that came in Portuguese so I'll read quickly so Sr. Fabiano considerando o processo de recuperação do rebanho suíno da China e até os casos atípicos de vaca louca no Brasil o que podemos esperar das exportações brasileiras de carne e para China no curto e no médio prazo enfim a palavra está contigo Fabiano em inglês ou em português eu não vou eu vou pedir para os colegas me desculpar de novo mas eu vou responder em português acho que a maioria dos esternos são português então é fácil você fez duas questões para os pais uma relativa ao impacto e oportunidades desafios da entrada de capital chinês no setor de logística sobretudo no arco norte e a segunda sobre digamos as oportunidades e ameaças que a entrada de capital chinês coloca para a burguesia agrária e agroindustrial brasileira eu diria o seguinte sobre a questão logística eu realmente não sou o maior pesquisador nesse campo acho que na relação entre logística agronegócio tem dois pesquisadores que fizeram bons trabalhos aqui no Brasil três talvez a Ana Sajero Garcia uma mas em específico em relação ao agronegócio tem a a Diana Guiar e tem o que é aqui da da Rural também acho que ela está fazendo postdoc aqui conosco e também tem o professor da Universidade de Califórnia o professor Gustavo Oliveira isso Gustavo Oliveira eles têm feito trabalhos interessantes mas assim eu vou também utilizar um pouco do que eles têm dito assim a grande expectativa brasileira em relação ao capital chinês na questão de logística no setor de logística desde o governo Dilma e inclusive ao longo do chamado PIL do programa de integração logística do Temer também tinha toda aquela grande expectativa em torno da ferrovia bioceânica lá que assim eu não sei eu acho que é um caso perdido ela enquanto construção da bioceânica como um projeto unitário o que se imagina que vai acontecer o que eu já ouvi falar um outro comentarista aí fazer é que dizer é que provavelmente ela vai ser meio que picotada e diferentes extensões desse grande projeto inicial podem ser construídos mas existe uma complexidade de questões ambientais sociais e mesmo de volume de investimento que não é muito fácil de se administrar e ainda mais agora na situação totalmente incerta que a gente está vivendo a confiança dos investidores está abalada também e assim se espegrava que o capital chinês fosse a salvação dessa lavoura e porque o volume poucos outros atores estariam dispostos a colocar tanto dinheiro que isso aí exigiria só que aí por exemplo trabalhos que o Gustavo e a Diana fizeram mostraram também o seguinte nem é a desculpa digamos assim o pretexto para construir isso aí seria bom primeiro um grande investimento de integração regional seria um interesse estratégico mais do que do que o interesse operacional das empresas né tipo esse interesse da bioceânica é uma coisa muito complicada do ponto de vista operacional com investimentos menores por exemplo através da ferrogrão você teria o mesmo que tem um custo muito menor você teria o mesmo benefício do ponto de vista de integração logística para exportação de agronegócio né então mesmo a COFCO ela acaba seguindo o padrão das outras empresas que preferem a ferrogrão a bioceânica que seria um elefante branco uma coisa que não teria um benefício direto para as empresas né teria um custo muito alto então assim em relação ao caráter desse investimento assim como eles não aconteceram eu não tenho como avaliar né assim como a professora Guadier acabou de de falar eu acho que também a gente não a gente não é difícil supor que os investimentos chineses vão ser piores ou melhores do ponto de vista ambiental e social do que os outros países né teria que ver e tal não tem como avaliar isso a princípio eu vou dar um exemplo interessante aqui que saiu agora saiu uma matéria do The Intercept Brasil sobre não sobre logística mas sobre a China Tobacco International que particularmente atua ali no Rio Grande do Sul né que é o principal produtor de tabaco do Brasil né e a China é o maior consumidor do mundo e uma das maiores empresas de tabaco do mundo também é a chinesa teve andou tendo notícias um pouco negativas em relação a isso só que aí também tem eu sigo a mesma linha da professora ali que a gente também não pode acho que ficar estigmatizando porque por exemplo no setor de tabaco é um que o setor em si é problemático né tipo se a produção estivesse na mão de empresas chinesas ou americanas é sempre um escândalo né relações de trabalho questões de contaminação e tudo independente de quem é o dono é sempre rolo o setor de tabaco enfim parênteses né em relação a as ameaças as oportunidades da entrada de capital chinês para a burguesia brasileira burguesia agrária e agroindustrial brasileira dá pra falar tem duas coisas né tem um eu acho que é a primeira em relação a questão do land grabbing e outra diz respeito a outras questões mais estratégicas em relação ao land grabbing teve muito realmente muita muito barulho na imprensa sobre a entrada de capital chinês comprando terras no Brasil inclusive alguns acadêmicos fizeram uns estudos um pouco alarmantes assim alarmistas porém o que pesquisas de campo realizado pelo exemplo pelo Gustavo eu não fiz tanta pesquisa nisso também mas fomos atrás da mesma forma se encontrou muito pouca coisa de investimentos chineses na verdade em compra de terra teve tentativas da eu acho que da da Siena ADC da da Chongqing Grand Group da Beida Huang mas assim foram em geral tentaram comprar terras algumas alguns chegaram a fazer aquisições mas de não não assim de uma quantidade de hectares enorme quanto quanto se quando se falou bem menores do que se propõe bem menor do que a quantidade de terra comprada por americanos franceses canadenses japoneses alemães holandeses e tal tipo a estrangeirização da terra no Brasil que assim é bem causada muito mais por países do Atlântico Norte do que pela China é ínfima a participação da China na aquisição de terra no Brasil e mesmo assim eu acho que a coisa que a professora Godier também destacou chegaram aqui com pouco conhecimento essas empresas chinesas que entraram tentando comprar terra que chegaram com pouco conhecimento de como lidava com legislação trabalhista legislação ambiental cartório imagina todas essas loucuras que é lidar com compra de terra no Brasil e não tiveram muito êxito e questões técnicas mesmo da produção agrícola que iam comprar terra para produzir aqui talvez aqui tem uma diferença crucial importante entre o capital chinês e o capital de outros países o negócio de land grabbing ele ficou muito foi muito questionado em nível internacional por grande parte desses investimentos ser motivado não por interesses produtivos por projetos de investimento de produção em melhoria construção de capacidade produtiva beneficiamento e tal mas por ser basicamente investimentos especulativos financiarização transformar a terra em um ativo financeiro na China os investimentos chineses isso não é tão claro em geral o que se percebe é que eles eram mais investimentos o que algum autor chinês o Peter Ho chamou de development outsourcing tipo assim que a China estaria comprando justamente para produzir para transformar em alimentos e exportar então não seria tão especulativos assim porém o que acontece é que como não teve muito êxito eles mudaram de estratégia teve também algumas propostas depois de se construir por exemplo indústrias de esmagamento e tal mas isso não avançou geralmente em colaboração com governos locais prefeituras governos estaduais de alguns Goiás Bahia e tal no sul também construção de portos essas coisas e sobretudo de capacidade industrial mas isso não avançou muito tampouco o que realmente a fórmula encontrada de fato foi a entrada da COFCO que não foi comprando ativos nem terra e nem empresas brasileiras porque tanto a Nova o Agri como a como a Nideira era uma empresa singapuriana e outra holandesa com a maioria dos seus ativos localizados aqui no Brasil e nos demais países do Pone Sul então esses negócios na verdade passaram por baixo por cima do radar mesmo dos 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 trackers de investimentos locais quem na verdade fez ou reportou isso foi aqui o caso foi o Túlio Carrello da CBC e a gente foi estudar isso aí eu particularmente o Júnior o Tomás temos nos esforçado bastante em entender a estratégia da COFCO que é basicamente como eu disse não de aquisição direta de terra mas de controle da cadeia controle e verticalização da cadeia de valor da produção de soja e eles têm investido inclusive mais pesado do que do que as demais ABCD no que eles chamam de originação originação é você fazer financiamento uma venda casada digamos assim financiar o produtor e travar o preço de compra do produto para a próxima safra e vender junto agrotóxico fertilizante essas coisas junto nesse pacote com um preço fechado entre a indústria e o produtor já garantindo que aquele produto vai ser vendido para a empresa que forneceu esse financiamento então a COFCO tem muito recurso para fazer isso e tem conseguido originar mais do que as outras e está vinculado a isso o seu compromisso de fazer rastreabilidade total da soja até 2023 que por sua vez está vinculado a um chamado sustainability loan ou um green financing que eles adquiriram lá um empréstimo internacional que cuja taxa de juros estaria vinculada à capacidade de fazer esse acompanhamento rastreabilidade do produto então a COFCO tem tido um papel importante nisso ela tem uma digamos assim tem tido um papel positivo embora assim nesses relatórios que fazem acompanhamento das dos impactos ambientais sociais das traders não diferencia muito das outras assim mas tem essa expectativa em relação a isso e particularmente em relação às visões da burguesia agrária e agroindustrial brasileira sobre a China os desafios colocados pela China eu te diria o seguinte a burguesia agrária brasileira ela agrária que entenda-se tanto agrária produtores como os outros setores a montante ajudante da agricultura agem grosso politicamente de forma bastante coordenada porém existem diferenciações internas nessa burguesia existem fracionamentos por exemplo você tem a burguesia mais mais sei lá a prossoja mais Beto como é que é como é que é o Sérgio Reis mais esse estilo assim mais chucra digamos assim que são os produtores diretos e aqui tem os produtores de soja diretamente ou de outros commodities que são em geral empresas grandes empresas mas empresas digamos sei lá Amage outras empresas SNC corporações que fazem a produção direta e tem produtores grandes produtores grandes latifundiários que também produzem né e além deles tem digamos produtores de menor escala ou então aí uma burguesia que nem participa diretamente dessa cadeia que seriam sei lá os especuladores rentistas agrários os caras que tem grande propriedade de terra e são latifúrno produtivo vamos dizer assim mas a gente não está falando desse cara estou falando daqueles que produzem soja aqueles que produzem soja então tem um setor mais corporativo tem um setor que é produtor individual mas em grande escala também e tem digamos o pessoal que trabalha nas corporações transnacionais que atuam no setor de insumos no setor de trading essas empresas a COFCO a Cargill o Bung e tal então também existem diferenças no comportamento nos discursos e nas ações desses setores claro que esse capital transnacionalizado né sobretudo adiante da agricultura aqueles que fazem o comércio transnacional e tal são um capital que emula um discurso ao menos no nível do discurso se alinham a valores ambientalistas e tal porque isso aí tem a ver com os seus financiamentos as suas fontes de financiamento às vezes pode ser um pouco de greenwashing a maioria é mas existem preocupações razoavelmente legítimas porque eles tentam incorporar absorver as críticas ambientalistas sociais e se defender delas inclusive nos seus reports no final do ano eles tem que mostrar trabalho tem que mostrar que alguma coisa eles estão fazendo então tem uma sensibilidade maior a essas questões agora os setores produtivos internos o produtor de soja direto esse cara já age de maneira mais reativa ele vê como uma ameaça essa coisa ambiental essa ameaça ambiental essa coisa de índio e tal e essas empresas que retiram investimentos para porque estão acabando com a soberania esse discurso do Bolsonaro do Ricardo Salles só que o que eu estava pensando o pessoal aí tem Fabiano tenta dar uma encerrada é uma encaminhada que a gente está mais duas horas desculpa porque a produção está me pressionando mas continua está interessante enfim tem uma tem uma essa diferenciação entre esses setores achei que eu me perdi agora vou fazer só um último pontuação aqui é interessante que até está anotando um paper que a gente está saindo que a gente avaliou as falas do pessoal da APROSOJA que ficou conhecido pelo Sérgio Reis transformou ela nacionalmente aclamada nesses últimos protestos e não não o atual presidente da APROSOJA mas o anterior quando questionado sobre a sobre a o papel da China na e dos compromissos ambientais e tal que estão se tornando requisitos para as exportações brasileiras ele manifestou que não tinha preocupação porque o nosso mercado é asiático e só quem se preocupa com questão ambiental são os europeus porém aqui tem que fazer o seguinte questão primeiro a COFCO está interessada nisso e a tendência é que se não se o consumidor chinês ainda não está exatamente conscientizado desse problema o governo está e tem preocupação em assumir alguns compromissos do ponto de vista ambiental já assumiu na verdade com o acordo de Paris e diferente de eles avançarem progredirem agora com a COP26 de Glasgow ou não tem já compromissos importantes assumidos e além disso a COFCO não é simplesmente uma empresa chinesa que fornece para o mercado doméstico e portanto não teria importância a questão ambiental ela é uma empresa global a COFCO cerca de 40% das suas exportações que saem do Cone Sul 60% vai para a China mas 40% vai para a Europa e outros países também cujos consumidores se importam com essas questões então é um pouco ilusório desses setores mais reacionários do negócio brasileiro acreditar que isso não tem importância e como eu falei tem várias outras questões de inovações tecnológicas e mudanças de hábitos de consumo que tendem a colocar restrições a médio e longo prazo nas exportações brasileiras enfim é inicial por aí desculpa tá ótimo não cara duas horas e pouco falta tempo para a gente abordar todos esses temas tão interessantes então eu vou agora terminar esse roundtable obrigado todos os panelistas por suas presentações e em português obrigado muito obrigado a todos que nos assistiram às duas horas temos mais uma mesa e a continuidade do evento então obrigado muito professor Diego professor Diego professor Fabiano e essa mesa está terminada agora obrigado muito obrigado obrigado Obrigado.